Salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui tá falando o Roxley do canal Rocking Game E hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um vídeo, um box e review de um produto que eu comprei Na verdade esse aqui eu comprei aqui mesmo no Brasil Comprei no Mercado Livre, tá? Apesar de estar aqui a etiqueta do Mercado Livre, né? Ela chegou aqui bem rápido pra mim E são umas fãs da Rede Dragon em parceria com a Lee & Lee Isso mesmo, são uns fãs ali muito top, né? Como vocês viram aí recentemente no meu canal Eu fiz aqui um review dessas fãs aqui da Lee & Lee Modelo SL, né? Que eu comprei ali no AliExpress Inclusive eu até paguei uma taxa bem alta nela Porque estava fora do Remessa Porém hoje em dia a loja já entrou ali no Remessa conforme E já tá dando pra comprar essas fãs aqui no preço ali bem bacana também Eu estou aqui com algumas fãs também pra poder fazer um comparativo aqui básico também E vamos ver se veio aqui tudo certinho Ela veio aqui de Santa Catarina, tá? Chegou aqui até bem rápido pra mim E como pode ver, tem aqui então, né? Escrito Lee & Lee, da mesma forma que tem escrito aqui E aqui do outro lado tem escrito aqui Rede Dragon Que é uma parceria entre as duas marcas Onde essa marca, né? Rede Dragon, ele produz ali ótimos produtos Com um custo bem melhor Esse kit aqui, apesar de com 3 mais a controladora Me custou ali pouco mais de 400 reais Esse outro aqui também acabou me custando mais ou menos o mesmo preço Porque eu paguei 220 nele no AliExpress Porém eu tive que pagar mais 220 de imposto Quando chegou aqui no Brasil Então esse aqui, segundo as informações técnicas deles São os mesmos fãs aqui da linha Lee Como pode ver, né? Vou fazer aqui um comparativo aqui rapidão Só pra poder ver ali a questão das informações técnicas Como podemos ver ali, ó 3 fãs da mesma forma Os cabos também, vem ali os 3 cabos conectores normalmente Os parafusos A quantidade ali, as dimensões dos fãs também são os mesmos Fluido dinâmico, né? Rolamento fluido aqui dinâmico também do mesmo jeito A fã aqui de 12 volts e LED 5 volts RPM também de 800 e 1900 O airflow ali, né? Que é o CFM 58 Aqui também 58 E a pressão estática aqui 2.54 Aqui também 2.54 Os decibéis 31 de decibéis também São exatamente as mesmas informações E segundo aqui também o desenho, né? Tanto da fãs como da controladora São idênticos Vamos ver se é isso mesmo Eu tô curioso aqui pra saber Porque eu ainda não abri, né? Não abri essa caixinha Acabei de fazer a abertura dela aqui agora Vamos ver se é da mesma forma, então A caixinha aqui Onde vem ali a controladora é idêntica, né? A da Lian Li Essa caixinha aqui é idêntica Não mudou nada As conexões dela aqui também são idênticas Não mudou nada Veio aqui os parafusos certinho A controladora também veio aqui lacrada Dentro de um plástico antiestático Então com a escrita aqui Lian Li Ou seja, é a mesma controladora Que veio aqui nesse conjunto da Lian Li Conexões ali de alimentação da controladora E aqui estão os nossos fãs Aqui dentro da caixinha, né? Veio ali o manual certinho Como fazer a instalação Eu tenho um vídeo explicando aqui Todo o passo a passo De como fazer as ligações aqui também, tá rapaziada? Veio aquele adesivo, né? Pra tá colando ali a controladora no gabinete Aqui veio aquelas conexões Onde você conecta ali no fã Interessante que essa daqui veio toda branca, né? A da Lian Li veio essa parte branca E os fiozinhos aqui veio preto Como pode ver aqui, ó Ele é branco nessa parte aqui Porém os cabos mesmo são pretinhos Ela veio aqui ensacoladinha Da mesma forma também E aqui está então nossos fãs Apesar de olha só que bacana, né? Tem os fãs aqui idênticos Praticamente com o da Lian Li, né? Com o original ali da Lian Li Porém, qual a diferença que vocês conseguem observar Aqui entre um e outro? Dê uma olhada aí na questão do acabamento, né? As conexões dela aqui são idênticas, né? Onde faz ali a conexão certinha Aqui nessa parte também, né? É idêntico ali onde você encaixa ela Os fãs, né? Tem praticamente ali as mesmas curvaturas Aqui na questão do fã E as únicas diferenças, rapaziada Que dá pra observar aqui de imediato É o peso, né? Dá pra ver que essa da Lian Li é um pouco mais pesada Eu vou estar pesando ela aqui certinho Essa daqui é a Lian Li Red Dragon, né? Onde tem essa parte aqui no branco Essa daqui é a Lian Li, né? Modelo, digamos, original Fabricada pela Lian Li Onde tem essa parte aqui cromadinha E o meio, né? Aqui do fã também Da Lian Li é cromadinho Esse outro aqui é apenas um adesivo aqui Da Rede Dragon Em questão aqui do acabamento, apesar São muitos idênticos Não dá pra perceber ali Muita diferença um com o outro, né? São idênticos ali mesmo É apenas a diferença maior Que a gente observa aqui Esse meio do fã E esse cromado aqui na borda Apenas isso O restante é idêntico Como pode ver A parte de trás aqui do fã Também são idênticos Até mesmo esse adesivo aqui São idênticos também A questão aqui do consumo do motor O tamanho aqui dos hélices São idênticos também Não tem a diferença Então na questão ali de performance Provavelmente vão ser idênticos Eu tive uma pequena impressão aqui Que esse modelo da Lian Li É mais pesado Então eu vou pegar aqui uma balança Pra poder mostrar pra vocês Está aqui o peso da Lian Li 175 gramas E o modelo da Red Dragon 162 gramas Ou seja, sim Realmente tem uma diferencinha ali De 13 gramas Mais pesada Para este modelo aqui da Lian Li Provavelmente talvez seja Por causa da construção Ou por causa dessas partes aqui Também de ilumínio Que vai pesar um pouco mais A instalação aqui São idênticas, tá rapaziada? Eu já mostrei pra vocês Como que faz É só vocês conectar Essa parte que se enche Ela aqui pra frente Já vai conectar um fã assim Depois você pega aqui Um com o outro E conecta ele assim Dessa forma E chia ele pra frente E esse outro aqui também Da mesma forma Então eu encaixo ele aqui E chia ele assim pra frente Dessa forma está ligado aqui Todos os três fãs Modelo aqui Unifan Utilizando apenas dois cabos E se você precisar De ligar aqui um fã separado Ele veio aqui A unidade também Pra estar ligando ali O fã separado Já na controladora Apesar de eu estar abrindo ela por aqui Ela estava totalmente aqui lacrada Como vocês viram Veio idêntica A da Lian Li aqui Então a controladora aqui Não teve diferença nenhuma Como pode observar aqui Unifan Modelo SL Então é exatamente o mesmo modelo dessa Então vamos ver aqui Como fazer a ligação dela aqui também É uma conexão USB 2.0 Pra poder estar utilizando ali O aplicativo da linha ali Tá rapazada Essa conexão aqui SATA Onde você conecta ela aqui sim Pra poder fornecer energia aqui Para o controlador E para os fãs Você liga diretamente ali na fonte E essa outra conexão aqui O cabinho né Ela tem aqui uma conexão PWM Pra você estar ligando ali No chassi FAN No CPU FAN Pump FAN Pra poder estar controlando A velocidade das fãs Baseada na curva de fãs Da BIOS Da placa mãe E essa outra conexão aqui sim Pequenininha A RGB de três pinos É aquela que você consegue Sincronizar então Como está sincronizada Essa da linha ali aqui Eu posso estar ligando ali Outros fãs Outras coisas Que utiliza esse ARGB E sincronizar aqui Com a controladora da linha ali Liguei aqui então Rapazada Como vocês viram Funcionou perfeitamente Quanto a controladora Como eu mencionei pra vocês Tanto a controladora de uma Quanto a outra São exatamente iguais Não tem diferença aqui Na controladora Como vocês podem ver Tá aqui uma do lado da outra né Aqui eu comprei Pra linha ali né Aqui eu comprei da linha ali E a que eu comprei aqui Da linha ali Com a RedDrago É exatamente a mesma controladora É exatamente o mesmo aplicativo Também é o mesmo programa É os mesmos efeitos Não tem diferença Tanto que eu liguei em um Liguei na outra aqui E funcionou perfeitamente Eu liguei aqui agora As duas juntas né Como pode ver Estão exatamente ali Com os mesmos efeitos Se eu for mudar aqui também Os efeitos delas Por exemplo É... Vai funcionar aqui perfeitamente Como pode ver Funciona ali Exatamente igual Lembrando que As controladoras da linha ali né Tem como você selecionar aqui Uma cor específica Para cada fã Então tem muitas opções Pra você estar configurando Por isso que são os fãs ali Mais caros Por causa do suporte Que dá né Numa controladora Totalmente diferenciada E também num sistema Que todo personalizável Então como pode ver Funciona aqui perfeitamente Exatamente como é um E como é o outro E também rapaziada Dá pra sincronizar Com controladoras A RGB de três pinos Como por exemplo Se você tem alguma outra coisa No seu computador Que utiliza a conexão A RGB de três pinos Semelhante a essa Esse outros fãs Que eu tenho aqui Você pode estar ligando ali Aquele cabinho Que eu mencionei pra vocês Do RGB três pinos E no programa Você ativa ali O monboard né Ele vai estar sincronizando Exatamente iguais ali Com a controladora Lembrando rapaziada Que olha só a diferença Do efeito De uma fã né Desses fãs mais tradicionais Com essas fãs aqui Da Lean Lean Até o efeito rapaziada É mais bonito Olha só Enquanto o fã ali Vai rodando ali Os LEDs ali por dentro Os da Lean Lean Vai passando né Olha só que legal É muito bacana É muito mais bonito também A questão aqui do efeito Eu comprei aqui Uns outros fãs também Do AliExpress Em breve vou estar fazendo Aqui um teste Um review também De umas fãs Que tem o RGB Exatamente igual Essa da Lean Lean Porém assim que eu chegar Vou estar fazendo o teste E vamos ver Como que é os efeitos delas Se ele fica em círculo Igual a esses fãs Ou se ele vai aqui De comprido Igual a esses outros fãs Lembrando também Rapaziada que todos os produtos Que eu faço review aqui São produtos que eu compro Rapaziada Não são produtos que eu ganho Então se vocês puderem Comprar aí Utilizando os links Que eu deixo aí na descrição Vocês ajudam muito A estar comprando novos produtos E trazer reviews Para vocês aí Deixem aí nos seus comentários O que vocês acharam Destes fãs da rede Drago Lean Lean E os outros modelos Exatamente Lean 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 E os efeitos aqui também Rapaziada Olha só como que é diferenciado Ali os efeitos E era isso aí Que eu queria mostrar para vocês No vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Espero que tenha ajudado Nem que seja um pouco E não se esqueça de se inscrever No canal se você não é inscrito Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo